Fala galera do Camisas e Chuteiras! Você quer saber quais tecnologias cada versão da Phantom Vision 2 possui? No vídeo de hoje eu vou falar sobre as diferenças entre as versões Elite, Pro e Academy da nova Precision Boot da Nike. Se você me acompanha pelo Instagram do Camisas e Chuteiras, já sabe que eu tive que ficar um bom tempo sem gravar. Além das chuvas aqui em Minas que me impediram de ir para campo, minha câmera quebrou. Combo excelente para atrasar toda a programação do canal. Mas eu estou correndo atrás para publicar todos os testes de análise que estão pendentes e colocar a casa em dia. Enquanto isso, vamos de comparativo entre as três versões da Phantom Vision 2 que recebi dos parceiros da Nike Brasil. Se você quiser comprar alguma versão da Phantom Vision 2, tem link aqui na descrição e no primeiro comentário. Comprem por esses links e me ajudem a trazer cada vez mais conteúdo para o CIC TV. As três versões têm visuais bem parecidos. Com o esquema de cores do Future Lab Pack, a principal diferença fica para os tons dos cabedais. Na Elite, ele é rosa e conta com acabamento metalizado. Por isso que vocês veem esse brilho nela. Na Pro, esse tom de rosa já é um pouco mais escuro e fosco. Já na Academy, foi utilizado um tom mais vivo, puxando mais para o vermelho. Toda essa parte superior, até o calcanhar, é preta com detalhes em prata. Padrão que se repete no Sushis. Eu achei os três modelos muito bonitos, mas a Elite é incomparável. De todas as tecnologias presentes na linha, apenas duas estão nas três versões, que são a Ghost Laceless e a DFC. A Elite ainda conta com Flyknit, Quad Fit Mesh e All Conditions Control. A Pro nas versões para sua site, Futsal, conta com tecnologia Nike React. E a Academy com Nike Skin. O cabedal da Elite é todo feito de um Flyknit texturizado, que vai proporcionar mais grip com a bola. Para mim, esse continua sendo o melhor cabedal em knit que já vi uma chuteira da Nike até hoje. Ele é muito macio mesmo, parece que a chuteira já veio amaciada. Nada de Flyknit ou texturas na Pro, mas esse cabedal, que eu acredito ser têxtil, também é muito macio e confortável. Em toda essa área, o cabedal conta com a tecnologia Hyper Scream, que é essa pintura 3D, que vai garantir mais durabilidade. Eu realmente não senti diferença com ela em relação ao grip. Na Academy, encontramos uma base têxtil, toda revestida por Nike Skin. O toque nesse modelo é um pouco mais plástico e, pelo menos para mim, o mais desconfortável entre os três. Vai acabar melhorando com o uso, mas vai precisar de um tempo maior de quebra. Apesar de apenas a Academy indicar que tem o cabedal revestido por Nike Skin, acredito que a tecnologia esteja presente nos três modelos. Por mais que o toque de cada cabedal seja diferente, eu realmente acredito que o Nike Skin tenha revestido todos eles. Em relação às DFC, ou a botinha, como vocês gostam de chamar, e as Ghost Laceless, em cada modelo a composição é diferente. Na Elite foi utilizado o Flyknit. Na Pro foi utilizado outro material têxtil, mas muito semelhante ao da versão superior. E na Academy, um material mais semelhante ao neoprene. Mesmo sendo feitos de materiais diferentes, os três colares se ajustam bem ao tornozelo. Bem melhor do que na primeira geração. Já em relação à estrutura interna, não senti nenhum incômodo com os meshes utilizados, na Pro e na Academy. Mas o quadfit da Elite é realmente muito diferente. Além de não atrapalhar em nada a maciez do cabedal, ele se ajusta perfeitamente aos pés. O ajuste dos cadastros com apenas uma puxada funciona em todas, mas é claro que na Elite ele é muito mais eficiente. O revestimento interno da Elite é feito de uma camurça de toque bem suave. O da Pro é feito do mesmo material, mas aqui ele é bem mais acolchoado. Já na Academy ele é têxtil, apresentando um toque mais áspero, mas mesmo assim acolchoado. Apesar de diferentes, os três contrafortes são bons. Todos proporcionam boa estabilidade, os pés ficam bem firmes na área. Por serem três modelos consolados diferentes, vou deixar para falar melhor sobre cada um deles nos testes em campo e quadra. Nesses outros vídeos também falarei sobre as sensações com cada uma dessas chuteiras nos pés. Em relação aos preços, a Elite custa R$ 1.999,99, a Pro R$ 699,99, a Academy R$ 529,99 e a Club, que ainda não conseguiu um par, R$ 329,99. Do modelo de entrada profissional, essa é a linha mais cara da Nike, preços bem salgados. Mas se você quer saber se vale a pena investir em cada uma delas, confiram os testes e análises que serão publicados nos próximos dias. Já posso adiantar que ainda preciso fazer mais alguns testes com a Academy C, mas gostei muito da Elite FG e da Pro TF. O que acharam desse comparativo entre as versões Elite, Pro e Academy da Vision 2? Se ainda tiverem dúvidas sobre elas, enviem as perguntas aqui nos comentários que responderei todos vocês assim que possível. Se gostaram do vídeo, deixem o like, comentem, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!